Ontem nós recebemos um comunicado, ainda pela manhã do prefeito e do secretário de educação, solicitando uma reunião com o sindicato. E nós nos reunimos ontem às 18 horas para rediscutirmos a questão da carga horária 13 horas e do reajuste salarial 2015 dos professores daqui de São João Batista. Como nós estávamos previsto uma paralisação para o dia de hoje, tendo em vista essas reivindicações, mas nós também, desde o início do processo, em 1 de março, quando é instituída a data base, nós buscamos o diálogo de todas as formas. E como esse diálogo ainda não tinha chegado em um acordo, nós já havíamos decidido uma paralisação todo o dia de hoje, dia 15, acompanhando aí a paralisação nacional, em reivindicação do nosso direito. Mas diante do que se discutiu ontem em uma reunião, com a presença do prefeito e outros sindicatos e do sindicato, nós chegamos em um acordo e ficou decidido que a carga horária permanecerá, a carga horária de 13 horas, a aula de 50 minutos e que o reajuste também, em 2015, de acordo com o Piso Nacional, de 13%. Diante desse acordo firmado ontem, nós suspendemos através de notas a paralisação que iria acontecer hoje e pedimos que todos os professores continuem as suas atividades no exercício do magistério normalmente. E esse acordo foi um acordo positivo, um acordo que vem aí garantir os nossos direitos e esperamos estarmos todos de mão dada para que possamos, de fato, fazer uma educação de qualidade. Educação de qualidade extra, onde nós podemos e temos que contar com o gestor, com o secretário de educação, com a equipe pedagógica, com os professores, com a comunidade estudantil e com os pais e a comunidade de forma geral. Só assim podemos ter uma educação de qualidade. E na reunião que vocês tiveram ontem com o prefeito, o que foi decidido sobre o pagamento desses reférios nessa questão toda? Pois é, foi sugerido e acordado que no dia 20 de abril será pago retroativo referente ao mês de março e o mês de abril vai sair normalmente, como é pago já com o seu reajuste e ficou também sugerido que durante o mês de maio a prefeitura fará o pagamento de um terço de férias a todos os professores do Instituto São João Batista. Você achou positivo o que o sindicato conseguiu juntamente com os professores? Pois é, foi de forma positiva, muito positiva, porque não é a nossa ideia, não é o nosso pensamento, não é a filosofia do sindicato atrapalhar o processo educativo do nosso município. É claro que nós reivindicamos com melhorias nas condições de trabalho, com melhorias na qualidade do ensino, com melhorias de nossas escolas, com melhorias do fazer pedagógico de todos os professores, mas eu avalio de forma positiva, foi positivo o posicionamento do prefeito municipal em reunir com os representantes da categoria antes do dia de hoje e ali fechamos um acordo. Eu sempre costumo dizer que o diálogo é a melhor forma de se resolver situações e nós gostaríamos aqui de agradecer todos os professores, de agradecer a Secretaria da Educação, na pessoa do secretário Aguiar, agradecer o prefeito municipal pela busca e pelo acordo deste diálogo, é porque nós já temos experiências de outros gestores que não sentavam com os representantes da categoria e aí nos levou a proporcionar algumas greves e aí sim, aí atrapalha o processo educativo do nosso aluno. O nosso pensamento não é isso, o nosso pensamento é dialogar, buscar a melhor forma para resolver essas situações e chegar em um consenso e consenso e termos aí a educação de qualidade para todos.